Semana passada lancei um vídeo aqui no canal explicando porque o brasileiro Davison Figueiredo, recém-possado campeão peso mosca do UFC, deveria apontar todas as suas artilharias para Cody Garbrandt. No Love é talvez um dos lutadores mais populares, se não o mais popular, entre as categorias mais levinhas, com milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Como é ex-campeão da categoria de cima, vem de vitória acachapante por nocaute e garante que consegue bater os 57kg, não há custo-benefício melhor para o legado do Deus da Guerra. Do ponto de vista de gerenciamento de carreira, é até brincadeira ter que escolher entre ele e os anônimos Brandon Moreno e Askar Askarov. Pois bem, acabou que Davison nem precisou fazer campanha, o próprio Cody Garbrandt já está promovendo o duelo a torto direito. Aliás, como deveria ser, esse é o curso natural das coisas, o desafiante mesmo sendo mais popular, correndo atrás do principal prêmio do esporte. Até porque no momento, Davison está merecidamente curtindo a fama que o cinturão traz, desfilando em carro de bombeiro no Pará, fazendo aparições, dando entrevistas para os maiores veículos de comunicação do Brasil, inclusive participou do Bola da Vez na ESPN Brasil, e o amigo de vocês aqui mandou uma perguntinha, ou seja, aproveitando como deveria a evidência, essa janela de oportunidade. Agora, Garbrandt não está jogando para perder, em entrevista à ESPN já botou em prática a boa e velha ventania de língua, abre aspas. Espero pegar o Tyroshot contra o Figueroa, Figueiredo, sei lá o nome dele. Ele é um competidor duro, mas tenho mais habilidades do que ele. Quero pegar o cinturão dos moscas até novembro, e depois lutar com o Peter Ian, se ele ainda for o campeão dos galos. Em primeiro lugar, a gente vê que a autoestima do cara está em dia, né? Ele acabou de interromper uma sequência de três derrotas por nocautes, que num certo ponto deram até início a um papo sobre aposentadoria precoce, e já está falando no duplo campeonato mundial. Em segundo lugar, falando desse jeito e gerando essa repercussão, esse engajamento, meus amigos, o Brandon Moreno e o Askar Askarov não têm nenhuma condição de competir pela vaga. Agora faz todo sentido porque Dana White disse no início da semana ao repórter Brett Okamoto que sabia exatamente o que fazer com o Davidson Figueiredo e com um sorrisinho de canto de boca. Sobre o encaixe técnico, já comecem abandonando a ilusão de que o cara que vem da categoria de cima é maior. Davidson é um peso galo, que por algum motivo aos trancos e barrancos consegue bater os 57kg. Ele é sim um pouco mais baixo que o americano, mas tem envergadura superior e desconfia o que é mais pesado em off. Esse é o outro ponto. Ao contrário do de Lachó que enfrentou o Serrudo estando mais fino que linha de pesca, acho que o Garbrandt chega na marca estando competitivo. O brasileiro certamente é melhor na luta agarrada, mas não discordo da noção de que o Garbrandt é de fato mais rápido e mais hábil com as mãos. Ele é um pugilista desde a infância, treinado pelo tio, e a gente viu bem contra o Dominique Cruz do que ele é capaz. Já o brasileiro é um pegador, preciso e tal, mas um powerpuncher, mais rústico. Se essa fosse uma luta de boxe olímpico mais focada nos toques, Garbrandt provavelmente seria o favorito. Mas é MMA, luvas de quatro onças e um dos caras está acanhado, tímido, temeroso, cheio de dúvidas. E com motivo, porque esteve naquele lugar frio e escuro pós-nocaute várias vezes nos últimos dois anos. E o outro está com a confiança na lua, andando de guarda baixa, queixo alto e parecendo o exterminador do futuro dentro do octógono. Pelo que sempre escutei, Joseph Benavides era extremamente competitivo dentro da Team Alpha Male, e Davidson Figueiredo simplesmente o implodiu. Se Garbrandt entra coado, com medo de ser nocauteado, focando apenas em contra-golpear, como fez contra o Rafael Assunção, o seu jogo não vai fluir. E outra, será que o seu queixo aguenta a pressão da mão do brasileiro? Estado de espírito, momento e confiança contam muito no MMA, habilidade nem sempre é fator preponderante. Por isso tudo, pra mim, Davidson é favorito nessa. Diria até que 60 a 40. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Quem é o favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla, aqui em cima falei sobre Johnny Walker, que tá com a corda no pescoço, vai pegar o super-homem depois de duas derrotas consecutivas. E aqui embaixo falei sobre o retorno de Tony Ferguson, que será em mais uma guerra. Então, é só clicar nesses dois links aqui. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.